DJ come água, filho tem uma lanche A vida não está fácil, nem dá pra depender Nem que for zungueiro, meu irmão não vou arrancar A vida não está fácil, nem dá pra depender Nem que for zungueiro, meu irmão não vou bombar Vou dar no duro, vou dar no duro Morel Music, sou o perigo Não importa onde for, vou dar no duro Vou dar no duro pra conseguir meu cubico A vida não está fácil, nem dá pra depender Vou dar no duro pra conseguir meu cubico Não importa onde for, vou dar no duro Vou dar no duro pra conseguir meu cubico Não importa ser zungueiro, vou dar no duro Vou dar no duro pra conseguir meu cubico A vida não está fácil, nem dá pra depender Vou dar no turu pra conseguir meu cubigo Não importa se ajuda antes Vou dar no turu Vou dar no turu pra conseguir meu cubigo A vida não está fácil, nem dá pra depender Tem que fazer um quero no irmão de România A vida não está fácil, nem dá pra depender Tem que fazer um quero Meu irmão eu vou bombar Vou bombar no turu Não vou me vacilar Importante eu sou bombar Nem que for pedreiro Não vou maiar Vou dar no turu pra ter meu cubigo Nem que for no gueto Importante meu cubigo Vou dar no turu pra ter meu cubigo Nem que for deixa pra Importante meu cubigo Em este mundo Tens que ter o peito Tens que ter coragem Não é fim sobreviver É neste mundo Tens que ter o peito Tens que ter coragem Neste mundo Tens que ter o peito Para sobreviver Chefe, chefe, só ele é que mata Uma zungueira, tem que ter coragem Assina embaixo, filho de manate A vida não está fácil, nem dá pra depender Nem que faz um erro, meu irmão, com a minha A vida não está fácil, nem dá pra depender Nem que faz um erro, meu irmão, com a minha Vou pular, vou pular no duro Não vou me vacilar, portanto é só pular Nem que for pedreiro, não vou maiar Vou dar no duro, vou dar no duro Vou dar no duro pra conseguir meu cubico Vou dar no duro, vou dar no duro Vou dar no duro pra conseguir meu cubico Não importa onde forem, vota no duro Vota no Duro pra conseguir meu cubico A vida não está fácil, vota quem dó Vota no Duro pra conseguir meu cubico Não importa onde forem, vota no duro Vota no Duro pra conseguir meu cubico Não importa ser zagueiro, vota no Duro Vota no Duro pra conseguir meu cubico A vida não está fácil, vai para que eu Vou dar no duro pra conseguir meu cubico Não importa se é ajudante, vou dar no duro Vou dar no duro pra conseguir meu cubico Não importa se é ajudante, vou dar no duro Vou dar no duro pra conseguir meu cubico A boite de moto Fato Black, jornalista clemente Voa pra produções, CD Produções Fatale DJ, Peter Scheide Rádio Eclésia, quem mora e nasce Aplo de Produções, De Casa e Vento Pensadelo, DJ Fatale Jovem Fez Rádio Eclésia Filho de Mana Mala de Minha Terra Mala de Minha Terra Mala de Minha Terra Mala da Panaca Panaca Negra A vida não está fácil, nem dá pra depender Nem que for zungueiro, meu irmão não vou maniar A vida não está fácil, nem dá pra depender Nem que for zungueiro, meu irmão não vou bombar Vou bombar no duro Não vou me vacilar O importante é só bombar Nem que for pedreiro, não vou maiar Nova geração dos bloggers de agora Reis A música não para por aqui Mil músicas Somos vidandos Mil músicas A música não para por aqui Legenda Adriana Zanotto